Esse é o DJ Ui, pintadão, concorrência Pintadão, concorrência Não tá vendo aquela mina do sorriso aquarela Como ela é bela, não dá pra negar Oba, as primeiras palavras do meu dia Bom dia Carverte, Prada, Mani, Calvin Klein Não que ela vicia, como ela vicia E sem ser vulgar Além de tudo, ela é toda gostosa Isso que é foda Sei lá, mas é que vicia, vicia Me peguei pensando nessa aba Me peguei pensando nessa aba Quando eu tava em vida Tava em vida Peguei pensando nessa aba Peguei pensando nessa aba Então eu sei lá, mas é que eu tenho pra negar Pintadão, cansa Pintadão, cansa Pintadão, cansa